Música Nós estamos de volta e esse bonitão, assim como eu, também adora receber mensagens suas. Na verdade, ele adora receber suas dúvidas televisivas. Então nós vamos retomar o De Olho na TV com o nosso queridão, parceiro da dupla de dois, mais impecável, Zé Armando Manute. Bom, agora é Maílus. É Maílus. É Maílus. É um monte aqui. Eu tenho percebido, inclusive, agora que o público está muito mais crítico. Ele analisa agora programações, as pessoas sabem quantos pontos está dando. Isso é bom, isso é bom. Mas isso faz parte desse trabalho todo, não só meu, mas um monte de gente aí que mostra o lado sério da televisão. Porque durante muito tempo, falar de televisão era falar da vida de artista, falar de futilidade, e aí a gente começou a mostrar dinâmica. Não, isso é um trabalho, é uma outra coisa. Isso é uma crítica a um trabalho, né? Boa ou pau nela. Mas que é necessária, né? Às vezes a gente acha que falar mal é... Não, não. Ainda mais a sua crítica, ela é sempre construtiva. Vamos lá para o primeiro e-mail dessa noite? Vamos lá. Boa noite, dupla de dois. É tão legal. Gostaria de saber se o planeta gelado, exibido no Fantástico, rendeu bons resultados. Abraços, Marcos Ramos de Formiga, Minas. Conheço Formiga. Marcos, rendeu um bom resultado, deu audiência, funcionou como a Globo queria. Aliás, nesse domingo, o Fantástico, Rony, ele foi redondinho, assim. Tudo foi funcionar, funcionou bem, a engrenagem funcionou. Isso aí faz parte daquelas coisas extremas, né? É que a Globo tem apostado muito no Fantástico e tem dado resultado. O público gosta disso, né? Quando você olha lá, Planeta Gelado, é algo que a gente não vive, né? E que são documentários belíssimos, fracionados em episódios. Que estão no cabo. No cabo, é. E que chegam na TV aberta, porque a gente fala assim, ah, mas o documentário, ele não funciona. Imagina. Bem realizado, funciona muito. Imagina. Sou apaixonado por documentário. E o público gosta, o público, documentário bem feito, assim. Porque são obras de cinema aquilo, né? A fotografia é espetacular. Espetacular, estudo. Então, é bacana. E dá uma boa audiência. Outro e-mail. Boa noite, meus queridos. Qual é a meta que a Globo quer bater com o dentista mascarado? Obrigada, Silvio Nazaré, de Fortaleza, Ceará. Olha, Silvio, agora a Globo não fala mais em meta, né? Por quê? Porque sempre você coloca a meta, fala, a meta é de 40 pontos. Deu menos, virou fiasco. É lógico. Aí deu mais, vai falar, não, agora tem que crescer a meta. Internamente, assim, o dentista mascarado, ele tem que dar um pouco mais, um pouco mais, não, bem mais do que o caceta deu. O caceta dava 12 pontos e ocupava essa faixa da sexta-feira. Não pode ficar vulnerável para a Record nem para o SBT. A ideia é essa. Agora é a aposta. O primeiro trabalho do Marcelo Adnet, tem muita gente de olho, né? Tem uma Thaís Araújo, belíssima, eu vi as imagens, belíssima. Então, assim, vão fazer isso acontecer. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Olá, dupla inesquecível de dois. Gostaria de saber, do Vanuti, o que ele achou do novo visual do SBT Brasil e se o jornal está tendo audiência. Obrigado, Rafael Martins, de Campinas. Obrigado, Rafa. Olha, Rafael, é interessante, né? Porque todo mundo fica numa expectativa, principalmente em relação ao jornalismo do SBT, como seria a nova redação, se seria um estúdio-redação, porque levou um ano projetando aquilo. E, na verdade, o que eles queriam era uma identidade, era um estúdio que funcionasse para todos os telejornais, né? E você só muda a cor. A cor do logo, a cor do... Então, o que é da manhã é mais alaranjado, o SBT Brasil é um pouquinho mais escuro, né? Mas é mais avermelhado. Eu gosto desse elemento de movimento atrás, né? Eu gosto, eu acho que enche a tela. Agora, cenário não muda a audiência de nenhum telejornal. Não muda. O importante é a notícia, como eles abordam. Isso que é o importante. Então, o SBT Brasil continua dando cinco pontos, cinco, seis pontos, a mesma audiência com o cenário antigo. Agora, é importante. É uma plástica nova. Leva algo diferente para o telespectador. Mas cenário em telejornal não dá audiência. Olá, meninos. Que coisa boa. Boa noite. Gostaria de saber sobre o novo elenco da Rede Record. E onde foi parar a Ana Paula Padrão? Beijos. Milena Matos, de Belém, Pará. Ó, Milena, primeiro novo elenco que tem de novidade ali é o Rafael Cortez, né? Que foi a contratação desse ano. A gente falou disso aqui, Rony, na semana passada. E eu acho que é o caminho que a Record adotou. No lançamento da programação era muito. Rodrigo Faro, Marcos Mion e Rafael Cortez. Os três apresentadores jovens da emissora. Claro que lá tem o Gugu, tem o Geraldo Luiz, tem outros apresentadores de peso. Citei só da linha de show, né? O Brito Júnior, Ana Rickman. Mas eles apostaram muito nessa linguagem mais jovem, né? Então, é onde vai... É o caminho da Record para esse ano. Em relação à Ana Paula Padrão. Ana Paula saiu da Record, não renovou o contrato. Vai se dedicar agora ao site dela, ao portal Empresa de Eventos. Brincam que ela vai ser a João... Brincam não, né? Já é a realidade ali. Ela é o João Dória de saias, né? Ela vai fazer esses eventos empresariais, essas coisas. Voltado ao público feminino. Olha, eu tive com a Ana Paula, é minha amiga. Eu tive com a Ana Paula, nós fomos ver juntos a estreia do Rei Leão. Foi uma estreia beneficente, promovida por uma fundação, que eu sou padrinho. É uma fundação oftalmológica que cuida de velhinhos carentes. Opera catarata. Isso é a iniciativa de um querido amigo de um irmão meu, que é o Marcelo Cunha. E tem o nome do pai dele, o doutor Rubem Cunha, que também é amigo da nossa família. Enfim, o Marcelo é como se fosse irmão e ele montou o instituto. Eu fui com ela. Peguei no canto lá. Já estava no teatro. Pequeno negócio de intervalo. Eu disse, Ana, sou teu brother. Fala para onde você vai. Sabe o que ela me disse? Para lugar nenhum. Para a empresa dela. Ela vai cuidar na... Para lugar nenhum. E não é questão de dinheiro. Porque as pessoas falam, não, a Record queria pagar menos. Pelo contrário, a Record queria aumentar. Ela não ficou porque ela vai cuidar do negócio dela mesmo. E aí, ela tem uma produtora. Pode ser que ela faça um programa semanal. Enfim, ela gera conteúdo. Mas a Ana Paula, ela estudou muito o comportamento feminino. Como que é essa nova mulher. Entende muito disso. E por isso, focou ali o trabalho dela nisso. E elas dariam uma boa entrevista. A gente traz ela aqui ou eu vou um dia encontrar com ela. Legal, a gente liga para ela, a gente faz, imagina. Que agora pode, né? Tem histórias ali para contar. Imagina. Muito. Imagina. Ana, está convidada. Eu te falei, inclusive. Você disse que vinha. Agora é no ar. Está te esperando. E é interessante. Quem conhece a Ana Paula Padrão, ela durante muito tempo bancada. Então, todo mundo acha que ela é muito séria e tal. Que nada. É muito brincalhona. Uma vez ela foi lá na rádio, lá na Jovem Pan. A gente conversou, bateu papo. Ela se mostrou totalmente diferente do que era. Fala de fato, você tem razão. Uma pessoa divertida, enfim. Conta umas piadas. Sexta-feira estamos juntos? Estamos juntos aqui. Você sabe que o queridinho, Zé Armando Vanucci, está com a gente toda quarta e toda sexta. Sexta que vem, ele está de novo aqui para falar de todas as novidades que existem por trás, que você não sabe, mas quer saber, da televisão. E, claro, lê o seu e-mail. Obrigado, querido. Zé Armando Vanucci, o melhor crítico de televisão do nosso país. Nosso parceiro, nosso colaborador. E participe da dupla de dois mais séria desse país. Agora, mais séria, mais bonita, você vê mais elegante. Os adjetivos estão melhorando. Maria Fernanda, beijo do tio para você. Tchau, tchau, tchau.